Eita, essa mina é gostada que a raba se mexe Ele é do tipo que sente aí, faz acontecer Não queria se envolver, ficou apaixonada E já que tu se envolveu, então dá uma sentada Ela disse que era fã e deu dentro da van Eu sou bom, nem ela deixei a vontade É surreal o jeito que ela faz Fica me olhando com cara de maldade E tá gostando, brota lá em casa Pode ficar até mais tarde O trato era não se envolver, viver só de prazer E agora já quer ser minha namorada Eita, mina, não se ilude, pega a mina Não se assume, não se ilude o amor que é mó falha Ela se encantou, deu uma sentada A amiga me engorou, mas com ela não quero nada Ela se encantou, deu uma sentada A mina me engorou, mas com ela não quero nada Se tá gostando, brota lá em casa Pode ficar até mais tarde O trato era não se envolver, viver só de prazer E agora já quer ser minha namorada Eita, mina, não se ilude, pega a mina Eita, mina, não se assume, não se ilude o amor que é mó falha Ela se encantou, deu uma sentada A amiga me engorou, mas com ela não quero nada Ela se encantou, deu uma sentada A mina me engorou, mas com ela não quero nada DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Não queria se envolver, ficou apaixonada E já que tu se envolveu, então dá uma sentada Ela disse que era fã e deu dentro da van Eu sou bom, nem ela deixei a vontade É surreal o jeito que ela faz Fica me olhando com cara Fica me olhando com cara